O que eu vejo é um mundo carente, e se cada um de nós fôssemos mil, ainda não dava para atender as necessidades do trabalho. Então não durma, não pare, avance, a obra é de Deus, não precisa você fazer isto ou aquilo que você pensa. Dê o que você tem, faça o que você sabe, faça o que você pode, não é difícil fazer o que sabe, é difícil fazer o que o outro sabe, mas o que você sabe não é difícil. É difícil fazer aquilo que não pode, Deus não está pedindo a você o que você não pode, Deus está te alertando o que você pode. Deus não está dizendo que você dê o que não tem, mas dê o que você tem. É fácil para mim fazer o que sei, é fácil para mim dar o que tem, é fácil para mim o que eu posso. Vim um dia viajando, no meu carro, encontrei um homem com um motor de casa de farinha na cabeça, para andar mais ou menos uns 13 quilômetros para chegar na cidade. Parei e digo, meu amigo, para onde o senhor vai, disse, vou para a Palmeira dos Índios. Quando o senhor vai levar esse motor, disse, para consertar que estava ali na casa de farinha e o motor parou. E eu não soube consertar, vamos aqui para uma sombra, sente-se aqui, tirei as ferramentas do carro, desmontei o motor, a parte que eu julgava ser. Senti falta de uma pecinha pequena assim, os motoristas sabem, uma agulha do carburador. Digo, está faltando aqui uma peça, disse, não está faltando nada. Digo, está faltando uma pecinha aqui, o senhor desmontou isso aqui, disse, desmontei, mas botei tudo no mesmo lugar. Digo, vamos lá onde o senhor estava. Chegamos lá na casa de farinha, digo, vamos procurar aqui onde eu sei, estava no meio da massa, encontrei a pecinha, botei. Funcionei o motor, o homem ficou pasmado. Meu senhor, quanta questão te devendo? O senhor não me deve nada. Eu estou fazendo um serviço para Deus. O senhor ia andar quilômetros e mais quilômetros com este motor na cabeça. E eu sei fazer isso, tive compaixão do senhor e fiz, não me custou nada, fiz rapidamente. Cada um dê o que tem. Faça o que sabe e o que pode. Não é difícil fazer o que sabe e o que pode e dar o que tem. Deus não está dizendo de você que você tem que fazer uma coisa que você não sabe. Nem aquilo que você não tem. Se cada crente, com muita honestidade, cada crente, tomasse atitude sincera. Eu não vou dar aquilo que eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou dar. Eu não vou fazer aquilo que eu não sei, mas o que eu sei eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu sei e o que eu posso. A igreja de Deus estava em outro patamar. É que alguém sabe pouco e fica queimando as unhas para ver se dá um rendimento. E outro sabe, pode, tem e não liga para o negócio. Quando a tuberculose bate, quando o câncer bate, quando a arde bate. Oh Deus, tenha misericórdia de mim. Se o Senhor me curar, quando eu ficar bom, eu vou gastar o resto da minha vida no trabalho. Por que não fez assim antes? Faça hoje. Não espere estar em cima de uma cama. Faça hoje. Faça o que você puder. É uma chamada de Deus para você.